Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal pessoal. Para considerar aí a via judicial contra o INSS, você vai ter aí um juiz que tem a liberdade de considerar fatos que podem sim reverter uma situação dentro do INSS. Por exemplo, casos de requerimentos de aposentadoria por invalidez, a justiça pode analisar a doença como grau de escolaridade, a idade, a estigma social da doença. Isso contrasta com prática comum no INSS que muitas vezes se baseia somente na parte administrativa, deixa de analisar. Por exemplo, você chega numa perícia no INSS, muitas vezes o perito em menos de dois minutos ele só olha uma vez para você quando você entra na sala, você entrega a documentação, ele abaixa a cabeça, não às vezes não me pergunta nada, não deixa você falar nada, anota alguma coisinha no computador, manda você ir embora e aguardar o resultado, né? Você sabe que a partir das nove horas da noite você já consegue saber o resultado da perícia no portal meu INSS. Então, é bem diferente quando você entra na justiça, tá? A análise judicial, ela pode ser particularmente vantajosa em situações até, por exemplo, de conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Se você não sabe, né? Nós temos vídeo aqui no canal que eu falo especificamente desse assunto, como pode conseguir, se vale a pena realmente você fazer essa conversão, tá? Porque hoje em dia o valor, né? Do caso da aposentadoria por invalidez, ele deve ser muito bem pensado e repensado. E a possibilidade também, né? De quem é aposentado por invalidez, não quer mais passar por perícia, não quer mais participar de pente fino, se já atendeu os requisitos, por exemplo, para se aposentar por idade, tem condições. Nós também temos vídeo aqui no canal, basta você pesquisar, tá? A comprovação das atividades, por exemplo, de condições especiais, né? Que é uma das aposentadorias mais difíceis que tem. Por quê? Porque exige comprovação e depois a reforma da Previdência também mudou aí, né? Teve umas mudanças, nós também temos vídeo falando de aposentadoria especial, tá? Obtenção de pensão por morte, né? Na justiça, porque quando o INSS não reconhece uma união estável. Então, na justiça você tem muito mais possibilidades, tá? De um juiz realmente fazer aí uma análise completa da sua situação, né? E conseguir aí a vantagem de você ter a concessão do seu benefício. Não é garantido, tá, pessoal? Não quer dizer que você vai entrar na justiça, o juiz vai ser Papai Noel, não. Vai te dar o benefício de presente. Isso não existe, tá? Agora, você pode trabalhar enquanto você está, por exemplo, com um pedido na justiça, de um benefício, por exemplo, de incapacidade? Não tem nada a ver, né, pessoal? Se você está alegando para um juiz que você está incapacitado, você não pode estar trabalhando, porque senão você contraria aquilo que você está alegando na justiça. No INSS hoje, né, pela devida demora que estava acontecendo com relação a perícias, o segurado não está recebendo nenhum benefício enquanto ele aguarda, né? Por exemplo, uma análise, se você pedisse autorização para o INSS para poder trabalhar, o INSS estava liberando. Só que é aquilo, né? Isso, para mim, é uma armadilha, porque você vai chegar, vai estar trabalhando, quando chegar no dia da perícia, o perito vai falar, ué, mas você está trabalhando? Então, esse motivo aqui de incapacidade não tem lógica, porque você está trabalhando, então você não é incapacitado. Tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? O INSS nega mesmo o benefício, tá? Alegando, por exemplo, que a documentação está incompleta, que tem erros, por exemplo, na análise deles, que o segurado não tem qualidade de segurado ou carência. O INSS faz a parte dele, né, pessoal? Eles tentam, de todas as formas, aí dificultar, tá? Para você comprovar, por exemplo, uma doença ocupacional, é necessário que você faça a perícia, né? Para você receber diretamente do INSS, você, depois da alta, né, no caso de uma doença ocupacional, você ainda vai ter uma estabilidade de 12 meses, mas é aquele negócio, né? Se você vai comprovar uma doença ou uma lesão ocupacional, prepare-se com um batalhão de advogados que as empresas colocam aí para se defender, porque elas sabem que podem, complicar, dependendo da situação que ficou esse segurado, né, incapacidade, por exemplo, uma perda de um braço, de uma perna, uma cegueira causada por um problema desse, um órgão do corpo, né, que pode ter sido afetado, isso pode custar muito dinheiro para a empresa, né? Porque a pessoa não recebe indenização do INSS, né, esse segurado, mas ele pode entrar na justiça requerendo aí uma indenização, quando é comprovado, por exemplo, negligência, imprudência e imperícia da empresa, tá? Que a empresa não cumpriu o que é estabelecido por lei. Além de assegurar a estabilidade, né, o benefício também pode resultar numa indenização, né, compensar os danos físicos e emocionais causados pelo acidente ou pela doença, foi o que nós acabamos de calar, né? Inclusive, compensar o período de trabalho, muitas empresas fazem o seguinte, né, não, nós vamos te dar uma promoção, nós vamos te colocar num departamento melhor, tal, tudo funciona assim, né, pessoal, infelizmente o nosso país é assim. Agora, e para aquele trabalhador, por exemplo, ele não ficou totalmente incapacitado, mas ele ficou com a capacidade reduzida para o trabalho, né? Ele pode receber, aí no caso, um auxílio do INSS, que se chama um auxílio indenizatório, que seria o auxílio acidente, né? Ele inclui, por exemplo, acidente de trabalho, de qualquer natureza, de trajeto ou mesmo doença ocupacional. Se você ficou com uma sequela permanente, que vai lhe causar prejuízo na sua capacidade profissional, você tem direito a esse auxílio acidente. Nós também temos vídeo aqui no canal, que falamos especificamente do auxílio acidente, todos os direitos, como conquistar, o que garante a lei para você, tá? Que é o que eu falo, o INSS não vai te dar o auxílio acidente de graça. Tanto é que muitos poucos segurados sabem que existe, né, esse auxílio acidente. Caso você tenha o seu benefício recusado, né, você pode, aí, tentar ligar na ouvidoria dentro do INSS, apesar que não traz muito resultado, né? O negócio é entrar diretamente na justiça, né? Segundo a lei de processos administrativos, né, a lei 8.213, de 1991, o INSS tem 30 dias, mais 30 dias prorrogáveis, né, para conceder ou negar um requerimento, né, que é um protocolo de pedido de benefício, né? Depois, já aprovado, 45 dias para já fazer o pagamento. O INSS também pode ser condenado a pagar danos morais, tá, pessoal? Devido práticas indevidas, tá, que causem aí prejuízo para o segurado. Ah, mas, por exemplo, a demora do INSS em não cumprir os prazos. Se você ficar sem salário, sua família passa fome. Você, por exemplo, que mora de aluguel, foi despejado, porque o INSS negou um benefício que era direito, né, que você tinha toda a comprovação ali em documentação, né, no próprio corpo fisicamente, mentalmente, e o INSS negou esse direito, por quê? Por negligência, né, de uma perícia, por negligência numa análise de documentação, você também pode entrar com danos morais, tá, porque você teve prejuízos aí, né, físicos e morais, né? Então, é aquele negócio, né, sabendo, tendo conhecimento do que diz a lei e do que você tem direito, é, o negócio pode ficar sério para o INSS. Por isso que nós falamos sempre da importância dos nossos conteúdos, né, tem muita gente que não perde 10 minutos aqui assistindo um conteúdo, porque acha que é perda de tempo, mas fica na frente da televisão assistindo uma porcaria de um programa que só ensina porcaria, né, só ensina a falar mal da vida dos outros, sacanagem, bebedeira, só ensina essas porcarias, fica três horas. E tem uns que pagam per-per-view ainda para ficar o dia inteiro assistindo, mas quando chega na hora de INSS, não fica 10 minutos, aí quando precisa da Previdência Social, fica arrancando os cabelos. É lógico, né, não quer saber, o interessado é você. Você que está aí, ó, do outro lado da tela, tem que saber dessas informações que eu estou passando aqui. Se você não liga, muito menos eu ou o INSS vai ligar, não é verdade? Infelizmente funciona assim a vida, né, você tem aquilo que você persegue. Se você não quer perseguir o conhecimento para poder libertar-se dos problemas, encontrar caminhos e soluções, continue vivendo com o problema e com a solução, a escolha é sua. Embora o processo judicial, ele possa demorar mais que um processo administrativo dentro do INSS, você tem mais segurança e mais credibilidade, né? Começa pela perícia, né, porque o perito do INSS é um médico concursado dentro do INSS, recebe pagamentos do INSS. Já um perito judicial, ele não tem vínculo nenhum com o INSS. E isso já deixa, aumenta a credibilidade aí em 200%, né? Bom, após a negativa, né, do INSS, você pode entrar com uma ação judicial. Não é necessário advogado, tá? Se você quiser, apesar que o advogado é sempre bom, né, porque ele tem conhecimento das leis, ele vai acompanhar os seus processos. Apesar que tem muito segurado que contrata advogado e reclama, que é que não recebe nenhum tipo de informação, é feito o acordo e o advogado não fala nada. Muitas vezes o atrasado, né, é recebido o atrasado e não é repassado para esses segurados. É problemas, né, pessoal? Mas qualquer problema com o advogado também existe um órgão que cuida disso, tá? É OAB, né? Procure a OAB aí da sua cidade. Se o advogado for desonesto com você, faça uma reclamação. Bom, quando o INSS também não está cumprindo, né, o que determina a lei, prazos, é possível você entrar com uma ação chamada mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação que precisa de um advogado, vai comunicar o juiz que o INSS está deixando de cumprir o que está determinado na lei, tá? Nesse caso, o juiz vai intimar o INSS, vai estipular multas diárias, né, e pressionar o INSS para que faça o que a lei determina, tá? Então, só que fique sabendo, né, o advogado, pelo jeito, aí não cobra barato, não. Eu já ouvi falarem aí em coisa de 7 mil reais, né? Quer dizer, quem está no INSS já está batendo ali, pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir o benefício e um advogado cobrar 7 mil reais para entrar com mandado de segurança. Pessoal, eles estão fornecendo hoje, né, estão concedendo benefícios através de documentação, né? Falam que podem provogar ilimitado, a partir de agora, de 2024, né? Mudou os pedidos de prorrogação. A cada 30 dias, você que precisa receber o benefício por mais tempo, você tem que ficar enviando documentação para o INSS para renovar por mais um período, né? Então, o que que acontece? 15 dias antes de vencer a data de cessação do benefício, você deve enviar toda a documentação para o INSS. E eles vão renovando a cada 30 dias. Isso vai durar até abril, tá? A partir de abril, provavelmente, todos vão ser convocados para perícia presencial, tá bom? Eles estão alegando que estão fazendo isso exatamente para dar andamento numa fila aí que já tem, diz que tem 1 milhão e 800 mil pessoas aguardando, né? Então, o negócio não está brincadeira mesmo, tá, pessoal? Os prazos que o INSS tem para cumprir, né, com relação a benefícios, por exemplo, BPC é 90 dias, aposentadorias, né, sem ser aposentadoria por invalidez, 90 dias, já há aposentadoria por invalidez, 45 dias, como auxílio-doença. O auxílio-acidente é 60 dias para análise, a pensão por morte, 60 dias, tá? E o salário de maternidade, 30 dias, tá bom, pessoal? Esses são os prazos, caso o INSS não esteja cumprindo, como eu falei, você pode entrar na justiça e comunicar a um juiz esse descumprimento, tá? Vai ser estipulado multas, né, que diz que quem recebe é o segurado, eu nunca vi segurado nenhum receber multa, mas, né, muitas vezes o que está escrito aqui no papel, na prática, não funciona e não acontece, né? Ao contrário, acontece tudo ao contrário do que está escrito, né, parece que o errado se torna legal e o que é certo se torna ilegal, né? Infelizmente é assim que nós estamos vivendo no mundo, não é só a nível de Brasil, não, parece que o mundo está de cabeça para baixo. Mas vamos agradecendo a Deus aí pelas oportunidades que nós temos, por cada dia da nossa vida, agradecer já pelo que temos, tá? Porque muitas vezes nós queremos tanto uma coisa e de repente não vai ser bom para nós. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, aproveitem, como eu falei, diversos conteúdos, tá? Diversos conteúdos com conhecimento muito bom que vai ajudar você a resolver aí qualquer tipo de problema que você esteja passando no INSS, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você sempre receber nossos conteúdos em primeira mão, tá? Pode ser aquela informação que você está guardando há dias, semanas ou até meses para resolver ou solucionar algum problema. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que essa semana aí, como todas as outras, seja uma semana de paz, prosperidade, alegria, amor, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.